No último episódio E agora continuamos Vamos continuar aqui então Só dar um save aqui em cima Segunda fase do primeiro mundo Anguish Lagoon Lagoa da Angústia Que nomezinho bonito E que fase mais bonita ainda Por que aquele nome então? Vamos descobrir Ou tentar descobrir Ou morrer tentando Aqui eu sei que tem um cara aqui de esperando Calma a bigode Primeira gaiola da fase O tomate é pro outro lado Seu esperto Pronto O imenso se diverte nos tomates Mais uma gaiola Duas gaiolas já Mais um bigode pra gente tirar do caminho Tá muito fácil Primeira tela já Três gaiolas Metade das gaiolas da fase Aqui vamos pegar esse item que a gente nem precisava Pegar o timing do balanço Pegar o item aqui Opa, é o subboss então Se eu não me engano O nome dele é mosquito Eu acho Não tenho certeza Vou deixar ele atacar pra ver o que ele faz Senão a coisa fica muito fácil E pronto, é isso que ele faz Ah, ele também faz mais uma coisa Ele toma soco Só Bom, não podia esperar muito do primeiro chefe Então é isso aí Rayman comemorando ali Mas ele na verdade é amiga da garotada E olha lá Fez amizade com o subboss Subchefe E é claro que agora a gente vai jogar uma fazinha com ele junto Ganhei mais uma vida Outra vida? Nossa, nem sabia que tinha aquilo ali Não vou pegar aquilo que eu não preciso Opa, não sei se eu preciso Quatro gaiolinhas livres já Opa, aqui acho que eu não ia por baixo Ah, aqui tinha uma vez Daqui eu não consegui pegar O bigode Você de novo Desembestou Opa, chegamos aqui então no final da fase E agora Quem descobrir que mão é de quem Ganha uma marea mole E vamos pegar mais uma habilidade E vamos pegar mais uma habilidade É, agora podemos nos pendurar E é uma habilidade boa Eu acho que para jogo de plataforma isso é completamente inválido Abre possibilidades para design de fase diversa, sabe? Aqui à direita nós temos então a Bandland, o segundo mundo Mas nós não vamos para lá ainda não Vamos aqui terminar o primeiro mundo Pelo menos espero terminar esse primeiro mundo nesse vídeo Então vamos para a terceira fase do primeiro mundo The Swamps of Forgetfulness Ou o pântano de esquecimento Aqui a gente ajuda esse Safado aqui que estava pelado atrás da moita ali E ganhamos dele Essa semente mágica Do cara que estava atrás da moita Tá raizando Ou alguma coisa assim Ah, e agora começamos os capitãs Ainda por que estágebicado Hum, tá bom No, vem Vocês vão me fazer No, vem Não, vem Não, vem Não, vem Tá raizando POR AQUI 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 Tchau, tchau. Aqui tem uma vida secreta que eu sei. Pai, vamos embora. E aí, vamos ver aqui. Aqui a gente tem que obviamente socar isso e subir nesses seus madrugas aqui. O velho e-mail estava surfando na cabeça do outro ali, é um impressionante. Ah, aqui é bom ir para baixo. A gente tirou todas essas trancinhas do caminho. Acho que a gente vai precisar usar isso. Não, não vai precisar. Bom dia pra você. Não. Se eu não me engano tem alguma coisa ali na frente É isso aí, tem uma engaiola Ainda bem que eu me lembro vagamente de alguma coisa O jogo faz o que? 10, 20 anos quase 15 anos Bom, não lembro Mas eu joguei faz tempo e eu lembro de jogar bastante esse jogo Que era um jogo muito bom Eu acho que foi esse que me ajudou a melhorar minhas habilidades em jogos de plataforma Vamos subindo aqui Pegar essas cositas Acho que eu não devia ter feito isso Sabe por que? Aqui tem que ficar esperto E pular É, eu não devia ter feito isso Agora eu não posso entrar na fase bônus Depois eu edito aqui e mostro a fase bônus Pra vocês aí Direto Assim vocês não precisam ficar voltando junto comigo Aqui, escapar de algumas coisinhas básico de jogo de plataforma Sabia que tem um safado aqui Não tem alguma coisa desse lado? Não? Então vambora E acabamos essa fase Agora vamos para a última fase Creio do primeiro mundo Mosquito's Nest Ninho do mosquito Que é, deve ser a fase do boss Obviamente Que é bonita como a primeira fase Bom, deve ter coisa aqui na esquerda Acho que eu não alcanço ali Alcanço Alcanço E o que que apareceu ali? Uma gaiola Vamos seguindo aqui Calma, muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Vai dar tudo certo Bom, vocês viram que está começando a complicar, né? Então o negócio aqui vai ser Isso que é o primeiro mundo O negócio vai ser pedreira lá na frente Vocês vão ver Mas não se preocupem Porque como eu já joguei esse jogo Então eu espero que a coisa não seja tão complicada assim Olha lá o Joker Faz tempo que a gente não via ele, hein? Vamos ver o que tem aqui para frente É claro, mais uma gaiola Será que ele na frente libera alguma coisa? Não Vamos voltar E visitar o palhaço O Joker Checkpoint Vamos precisar disso lá para frente Provavelmente Vamos Acho que dá para subir ali O que tem aqui em cima? O que tem aqui em cima? Tem um baixinho que quase me derrubou Tem um bigode Ah, e eu não mostrei no primeiro vídeo Mas essa careta serve para alguma coisa, viu? O cara sai correndo E se mata Larga aí, frame Fica trepando aí Opa, fase bônus Ainda bem que nós temos 10 aqui E vamos ver como essa fase bônus 17 coisas para pegar Vamos lá Cair aqui não é uma opção Por que você está aí no meio É, o cara que é esperto, mano Você acha que é o que? Eu terminei o Rayman quando eu tinha menos de 10 anos de idade Tá, mentira Tinha uns 12 Mas eu terminei E eu não terminei essa fase Fica contando vantagem aí E não presta atenção nas coisas Agora vai Agora vai Pronto, agora vai Pronto, agora vai E não tem mais de 10 anos de idade E não tem mais de 10 anos de idade Se pendurar ali É, se pendurar na... É, vocês entendem Não, para o outro lado, rapaz Não, volta Tira o tampinha do caminho Deve ter alguma coisa aqui embaixo Ou não Vamos subir ali Toma, bigode Por que que tem isso aqui? Era nada Bom, deve ter algum propósito Mas eu não sei de qual Ah não, você de novo? Uh, quase E não é que deu certo? Vamos voltar ali Que eu acho que tem alguma coisa ali em cima Tem sim Nada Nada Isso aqui dá pra ser curioso Perde tempo aí Ai, caramba Que que é isso, meu Deus Nossa, eu não lembro desse bicho Eu não lembrava Ah, que feio Isso sobe Isso eu lembro Acho que eu podia ter ido pra esquerda Ai, que lojo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Lá pra esquerda Não, acho que não dá Ai, meu Deus Que feio Pra diabo Ai, meu Deus Sai daqui E vamos sair desse negócio Yeah Tchau 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 Tchau